O que que adianta ter um monte de carro na garagem se nenhum te atende? Hoje dia 5 de outubro, aniversário da minha mãe, fui lá buscar ela, trazer ela aqui, que vamos comer uma pizza para comemorar o aniversário dela, e eu só estou com um carro funcional, o Scorch, olha como está o Azira, estou tentando arrumar o para-choque, os Tempras, eu nem preciso falar nada, deixa eu ver no molhado falar aqui dos Tempras, e o Astra está lá, nos meus amigos, os pinguins, porque parou de novo de gelar o ar, eles estão lá vendo, levei o carro hoje lá para eles, dá uma olhada, está dormindo lá, aí tive que pegar minha mãe, sobrou o Scorch, e o que acontece com o Scorch no meio do caminho, voltando para cá, olha, que beleza, caiu o escapamento, assim, caiu o escapamento minutos depois da minha mãe perguntar, eu fui lá, peguei ela, ela entrou no carro, nossa, mas que barulhão que está fazendo o seu carro, é, mãe, o escapamento, o escapamento está ruim, aí deu ali alguns minutos, pá, aí, né, encostei o carro, quando eu vi, estava lá o silencioso traseiro pendurado, e aí fica aqui a pergunta, para quem tem carro antigo, e tem usado muito pouco, né, esse tipo de carro aqui sempre fica parado, muitos dias, a gente não usa, e eu estou percebendo que os escapamentos estão indo para o espaço muito rápido, eles estão se deteriorando muito rápido, aconteceu isso com o Astra, o Astra nem é de ficar parado, mas eu precisei trocar o escapamento do Astra, acho que foi no começo do ano, né, tem até vídeo aqui, e assim, eu comprei o Astra no ano passado, o escapamento estava bom, não tinha nada, e aí eu vi que rapidinho ele se deteriorou, e aí quando eu troquei, abrimos o escapamento, ele estava podre por dentro, podre, aí o do Escort, comprei o Escort, escapamento normal, inclusive olha aqui, dá uma olhada aqui nessa carcaça, vou virar aqui, a câmera é melhor, dá uma olhada nessa carcaça, é um escapamento de marca boa, que é a Mastra, inclusive é a marca que eu coloquei no Astra, e aqui está dizendo, 817, eu imagino que seja agosto de 2017, ou seja, não é um escapamento antigo, está aqui a etiqueta, está dizendo aqui, Mastra 50 anos, porque é uma empresa antiga, já forneceu para linha de montagem, olha aqui, um adesivo aqui com dois, não é peça velha, então se colocou em 2017, final de 2017, talvez tenha colocado em 2018, quanto que esse carro rodou, de 2017, 2018 para cá, rodou muito pouco, porque eu conheço esse carro desde 2020, quando ele tinha 97 mil quilômetros, hoje ele tem 99, de 2020 para cá, ele rodou só 2 mil, quanto que ele rodou de 2017, 2018 para cá, esse escapamento não rodou nada, rodou muito pouco, e olha o estado que ele está, está podre, está podre, está todo enferrujado, está todo enferrujado, todinho enferrujado, o silencioso traseiro, a mesma coisa, aliás, o central, o traseiro é aquele lá, não vai dar para ver aqui, não vai dar para ver aqui, mas vai ficar pendurado agora, olha só, vai ficar pendurado ali, esse cano, e aí fica a pergunta, como é que tem feito aí vocês, que de repente também tem carros assim, mais antigos, carros que ficam parados muito tempo, também estão sofrendo com isso? Qual que é o problema? É o combustível, essa gasolina de hoje, ela tem muita água, ela vem muito álcool, o álcool tem muita água, adultero e tal, vocês já perceberam como sai água do escapamento? Ah Felipe, você está colocando gasolina ruim, não estou, não estou, inclusive eu coloco em um posto aqui perto de casa, de bandeira, que é caro, não é barato, eu até já fiz a experiência, de gasolina pódium, nesse posto, paguei sete, e lá vai fumaça, coloquei lá no Astra, a princípio eu achei que não, que não, que tinha parado, de sair água do escapamento, fiquei feliz, falei beleza, então vou começar a colocar só pódio, mas não, depois eu observei bem, em outros dias, saía água do escapamento, principalmente ali na fase fria, nos primeiros minutos e tal, conversei com o Felipe Hoffman, meu amigo engenheiro automotivo, que sabe de tudo, conversei lá com o samurai da Seiko, o Daniel, o Daniel, cara, eles falaram, é isso aí, não tem muito o que fugir não, mas no Azira, no Azira, eu não percebo sair essa água, do escapamento, é normal, esses carros mais novos, mais modernos, não só por conta, do, do caminho, que a fumaça faz, para chegar até lá, no final do escapamento, mas o próprio gerenciamento eletrônico, faz com que a queima, seja diferente, e aí não sai, tende a não sair essa água, né, do escapamento, mas os carros antigos, sofrem mais com isso, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Vou colocar, vou, vou, vou colocar, tenho que colocar, um escapamento novo, mas para durar mais, uns cinco anos, é isso? De cinco, cinco anos, tem que ficar trocando escapamento agora? Que tristeza, meus caros amigos, que tristeza, o que você tem feito aí? Você, que é colecionador, você, que tem carro antigo, fala aí para mim, a solução é escapamento de inox? Será que essa é a solução? Gastar uma fortuna, para colocar um escapamento de inox, aqui no Escort? Será que essa é a solução? É isso aí, meus caros amigos, mas é isso aí, foi um dos abafos, vou subir agora aqui, vamos lá comemorar, o aniversário da minha mãe, 7.2, 72 anos, é isso aí, e na hora de ir embora, vou ter que levar ela, no Escortão, com o escapamento furado, é o jeito, é o que tem hoje, funcional aqui na minha garagem, grande abraço aí, para todos vocês, e até a próxima.